Viremos, Senhor, ressalva o coração Foz de vida no altar a brotar Vamos alimentar Eu me lembro Você mais Foz de mim, Senhor Aprendiz da verdade e justiça E a paz Eu me lembro Neste vinho, neste pão Quero ser, Senhor Como o homem nascido do teu coração E a mão do teu coração Contenuda nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina a cantar Cantar o canto ensinado por Deus Qual poesia ensina a nossa fé Cantar o chão cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Para realizar o que o Mestre ensinou Viremos ser a ressalva o coração Ponte de vida no altar a brotar Para nos alimentar Certo de vida no altar Pois Deus Amaz Me 하지 Ponte de vida no lugar Estando Com o Senhor Amarei, imitando tua voz, venho em ti, Senhor, nas regadas deixadas por ti, vou andar. Vou falar meu coração, com ternura nas mãos e na voz, vou clamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo em si vai notar. Música Cantar o canto ensinar no novo Deus, com poesia ensinar nossa fé, cantar o chão cultivar o amor. Amo poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou, que é você a restaurar. Coração, prontes de vida não para brotar, a luz alimentar. Coração, prontes de vida. Coração, prontes de vida eterna, fazeis fortificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos acompanhar um teatro. Nesse momento teremos uma belíssima apresentação do jovem Andrei do Berrante, o qual fará uma belíssima homenagem, poema em homenagem à Nossa Senhora. Vamos recebê-lo. Boa noite meu povo. Eu vou fazer agora o poema da Nossa Senhora Aparecida. Esta história é de um rico fazendeiro que tinha muita maldade e só pensava no dinheiro. A sua esposa e seus filhos muito mal lhe tratava e quem trabalhasse pra ele com o chicote lhe pagava. Era fim do mês de julho a geada castigava e tudo que lhe plantou perdeu e a Deus lhe culpava. O fazendeiro para mostrar sua maldade teve a ideia de pôr fogo na capela da cidade. Montou-se a cavalo e saiu, mas depois de um relinchado, um pulo derrubou o homem bem no capão do cerrado. Daquele dia em diante ele ficou aleijado e não podia mais andar se não fosse amparado por duas muletas ou então por uma cadeira de rodas que por outra pessoa lhe empurrar. Passou-se um tempo, o fazendeiro resolveu ir à missa, rogou um milagre ao padre para acabar com seu tormento. O padre acabou de fazer sua oração quando percebeu que o fazendeiro já estava andando com suas próprias pernas no meio da multidão. O fazendeiro, para mostrar sua gratidão, tirou do pescoço um colar de ouro com um valor de mais de um milhão. O ofertou o colar ao padre, mas o padre disse, filho, este colar eu não posso aceitar, porque foi Deus quem fez o milagre. Só ele você pode pagar, mas já que é esse o seu desejo, segue na sua caminhada e deixe valioso colar de ouro para a primeira pessoa que você encontrar. O fazendeiro saiu e de longe avistou a mulher negra, foi se aproximando, foi para dar o seu colar, mas na hora se arrependeu. Por se tratar de uma pobre senhora negra, somente cinco reais ele lhe deu. De repente o fazendeiro sentiu suas pernas bambas, voltou de novo a igreja e essas palavras foram ditas. Filho, aqui estão os seus cinco reais, guarde-os para o fim da sua vida, porque aquela pobre senhora negra que você enganou, era ela. Nossa Senhora Aparecida. Obrigada, meu povo. E daqui a pouco, daqui uns cinco minutos mais ou menos, eu irei rodar aqui para fazer um poema para vocês do Bens Materiais e uns versos aí, tocar o meu berrante, né? Oi? Viva Nossa Senhora! Viva! Ah, está muito fraco? Vai, ó. Viva Nossa Senhora! Viva! Aí, agora melhorou. Então, até daqui a pouco. Senhor Deus, enriquecei os vossos filhos com a abundância da vossa misericórdia, para que eles, confirmado com vossa bênção, estejam sempre prontos para dar-vos graças e bem dizer-vos em perpétua exultação, por Cristo nosso Senhor, amém. Deus, bendito, todas as coisas em tudo, vos abençoe, por Cristo, para que tudo concorra para o vosso bem, amém. Abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tenham todos uma santa abençoada noite, bom show, vamos em paz, que o Senhor da Paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus! Abençoe Deus Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo, tenham todos uma santa abençoada noite, bom show, vamos em paz. Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, rainha da paz, Maria, roga com nós ao Pai, Maria. Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, rainha da paz, Maria, roga com nós ao Pai. Estamos indo já? Estamos indo. Estamos indo. Já estamos indo, já? Vamos lá. Vamos devem ir ao boy, vai sair aqui, Chainme? Deixa o URL, deixa o URLinha,FOI. Desce? Desce aí, desce aí,rapholel! Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.